Olá a todos, sejam bem-vindos ao Natural. Aqui nós priorizamos a informação e é por isso que todos os dias nós temos novidades quentinhas para você. Não fique de fora, se inscreva no nosso canal e ajude-nos divulgando os nossos vídeos usando as suas redes sociais. Hoje nós vamos ensinar um xarope feito com mel e cebola e limão, que vai te ajudar a aumentar a sua imunidade. O xarope de cebola é uma excelente opção caseira para aliviar a tosse, pois possui propriedades expectorantes que ajudam a descongestionar as vias aéreas, eliminando mais rapidamente a tosse persistente e o catarro. Este xarope de cebola pode ser preparado em casa, sendo útil contra gripes e resfriados em adultos e crianças. No entanto, não é recomendado para bebês com menos de um ano por causa da contaminação do mel nessa fase. O mel é indicado porque é considerado antisséptico, antioxidante, expectorante e calmante. Ele ainda ajuda a fortalecer o sistema de defesa natural do corpo, combatendo vírus e também bactérias. Já a cebola contém quercetina, que ajuda a combater gripes, resfriados, amidalite, tosse, asma e alergia de forma natural. Juntos, esses ingredientes ajudam a eliminar o catarro e a pessoa se recuperar mais rápido. Anote os ingredientes. 3 cebolas Cerca de 3 colheres de sopa de mel Suco de 3 limões Modo de preparo Rala a cebola e coloca a cebola no processador de alimentos, para retirar apenas a água que solta da cebola. A quantidade de mel que deve ser usada, deve ser exatamente igual a quantidade de água que saiu do suco da cebola. Depois, deve adicionar o limão e deixar em um recipiente de vidro, fechado, descansando, durante cerca de 2 horas. Para tomar, as crianças acima de 10 anos, atenção, acima de 10 anos, deve tomar 2 colheres de sobremesa do xarope durante o dia. Enquanto os adultos devem tomar 4 colheres de sobremesa. Pode-se tomar todos os dias durante o período de 7 a 10 dias. Algumas outras informações sobre a tosse que você gostaria de saber. A tosse é um reflexo do corpo que serve para limpar as vias aéreas e o catarro também. É um meio de defesa que serve para conduzir os vírus para fora do corpo. Assim, a tosse com catarro não deve ser vista como uma doença, mas como uma resposta natural do organismo para a tentativa de eliminar o micro-organismo presente no sistema respiratório. Assim, o segredo para eliminar a tosse e o catarro consiste em ajudar o corpo a combater o vírus e os micro-organismos que esteja causando esse desconforto. Isso pode ser feito fortalecendo o sistema imune, através de uma alimentação saudável que contenha vitaminas e minerais importantes na recuperação, como vitamina A, C e E, por exemplo. Frutas, verduras, leguminosas são indicados, mas também é importante ingerir bastante líquido para ajudar a fluidificar o catarro, para que seja eliminado de forma mais fácil. Gostou da nossa receita? Não esquece de deixar um joinha nesse vídeo e também de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo, te encontro aqui embaixo nos comentários.